Cara, eu tenho mais medo de filme de demôn... Demônio não, de monstro, sabe? Nunca vi Hellraiser, eu tenho vontade, sabia? De ver Hellraiser. Eu tenho vontade. Eu tenho mais medo de monstro. Tipo, lobisomem, múmia, zumbi. Eu tenho medo desse tipo de filme. Filme de espírito, filme de assombração, de não sei o que, eu não tenho medo. Então, eu tenho medo desse tipo de filme. Medo de dinossauro, de pé grande. O Exorcismo, eu nunca assisti, mas eu não acho que eu teria medo, não. O Exorcismo de Emily Rose, eu não tive muito medo, não. É, esse filme de possessão demoníaca, eu também não tenho muito medo, não. Só se aparecer o demônio. Mas a pessoa possuída de demônio, eu não tenho medo. Mas só quando aparece o demônio, eu fico, ai, Jesus, de demônio, sabe? É, é diferente, hein? A área do cérebro que ativa é diferente.